A utilidade dos drones em diversos setores. Os drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados, têm se tornado cada vez mais presentes em diversos setores, proporcionando uma série de benefícios e aplicações inovadoras. Essas aeronaves não tripuladas são controladas remotamente e equipadas com câmeras e sensores, permitindo uma ampla gama de usos em áreas como agricultura, indústria, logística, segurança e entretenimento. Uma das principais utilidades dos drones é na agricultura. Eles podem ser utilizados para monitorar plantações, identificar áreas com problemas de saúde das culturas, auxiliar na aplicação precisa de agrotóxicos e fertilizantes, além de ajudar no mapeamento do terreno. Essas informações coletadas pelos drones permitem uma gestão mais eficiente das lavouras, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Na indústria, os drones têm se mostrado extremamente úteis na inspeção de estruturas, como torres de energia, pontes e edifícios. Com a capacidade de acessar áreas de difícil alcance para os seres humanos, os drones podem realizar inspeções mais rápidas, seguras e detalhadas, identificando possíveis falhas ou danos, economizando tempo e recursos. No setor de logística, os drones têm o potencial de revolucionar a entrega de produtos. Grandes empresas estão explorando a utilização de drones para realizar entregas rápidas em áreas urbanas, evitando o trânsito e reduzindo os prazos de entrega. Essa tecnologia oferece maior agilidade e eficiência no processo logístico, além de minimizar os custos operacionais. A segurança é outro campo em que os drones têm se mostrado extremamente úteis. Eles podem ser empregados em operações de vigilância e monitoramento, permitindo uma visão panorâmica e em tempo real de uma determinada área. Além disso, os drones podem ser utilizados para auxiliar em missões de busca e resgate, identificando pessoas em áreas de difícil acesso e enviando informações cruciais para as equipes de salvamento. Os drones também têm sido utilizados na indústria do entretenimento, especialmente na cinematografia e na fotografia aérea. Com equipamentos de alta resolução, os drones são capazes de capturar imagens e vídeos impressionantes de paisagens, eventos esportivos e produções cinematográficas, oferecendo uma perspectiva única e imersiva. No entanto, é importante destacar que o uso dos drones também traz desafios e preocupações. Questões como a segurança do espaço aéreo, a privacidade das pessoas e a regulamentação adequada são aspectos que devem ser considerados para garantir um uso responsável e seguro dessas aeronaves não tripuladas. Em conclusão, os drones têm se mostrado extremamente úteis em diversos setores, oferecendo uma série de benefícios e aplicações inovadoras. Seja na agricultura, indústria, logística, segurança ou entretenimento, essas aeronaves não tripuladas proporcionam uma visão aérea única, agilidade, eficiência e uma coleta de dados mais precisa. Com o uso responsável e uma regulamentação adequada, os drones têm o porte inicial de impulsionar a produtividade, a eficiência e a segurança em diversas áreas. O contínuo avanço da tecnologia dos drones promete abrir novas possibilidades e aplicações ainda mais inovadoras no futuro. No entanto, é essencial que o desenvolvimento e a adoção dessas aeronaves sejam acompanhados por medidas adequadas de regulamentação e segurança, a fim de garantir o uso responsável e ético dessas tecnologias. Assim, os drones poderão desempenhar um papel cada vez mais relevante e benéfico em setores chave da sociedade, contribuindo para o progresso, a sustentabilidade e o bem-estar geral.